Tula, vem cá, tula, não, eu tenho que atravessar a rua correndo e pular, velho Ah, eu sei que cê é louco Eu sei, cê é louco, não Vai, 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 vai Eu vou dar pra trás agora Eu vou dar pra trás agora Eu vou dar pra trás Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos A gente vai correndo e vai pular na mesa as poesinhas vermelhas A gente vai pular pro trono, vai ou não vai Vamos, vamos, vamos Eu vou pular, eu vou pular Eu vou pular Eu vou pular, eu vou pular Eu tô bem, pular Eu tô bem, pular Eu vou pular O que que é isso? Cadê? Não ia pular? Os caras tem três de de porra, eu vou pular, eu vou me machucar, que nem som São sangra-truxa São sangra-truxa Os sangra-truxa Os sangra-truxa Os sangra-truxa Os sangra-truxa Os caras agitam, que levantam, que vai ser sangra-truxa Eu sou sangra-truxa Eu sou o Felipe, eu vou fazer a peitinha. Vai, os três juntos! Cadê o Felipe, ele matou? Segue o Felipe lá, então já pode falar de tudo.